Fala amigos do Farias do Mesmo Saco, estamos começando mais um episódio e hoje pra falar de uma continuação de um filme bem antigo, filmes que nós assistimos na sessão da tarde ou no cinema em casa, não sei, Um Príncipe em Nova York. Você se lembra desse filme, André? Com certeza, é um filme com o Eddie Murphy, velho pra burro, é um filme que foi lançado no Brasil no dia 27 de outubro de 1988 e cansou de passar no SBT. O filme que passava no SBT, não sei quantas vezes eu já assisti. Exatamente, esse filme que foi uma sugestão da Juliana, que assiste aí o nosso canal com frequência. Uma farinete, uma farinete. Uma farinete, e eu acho que é uma boa sugestão. Primeiro pelo seguinte, o Eddie Murphy, cara, se você for pensar bem, essa época do Eddie Murphy aí, final dos anos 80, é a época de filmes como Um Tira da Pesada, né? Que aliás, o Um Tira da Pesada 3 é dirigido pelo mesmo diretor, que é o John Landis. Então assim, o filme é de um ator que tava no auge, de um comediante, né? Que tava no auge, de um diretor que tava no auge também, porque esse cara, ele dirigiu, você lembra daquele filme Os Irmãos Caras de Pau? Uh, lembro. É o mesmo diretor dos Irmãos Caras de Pau, de um outro filme que chama Três Amigos, que também passava bastante no cinema em casa. Aliás, esses filmes que eu citei agora, são todos de comediantes que saíram do Saturday Night Live, né? De uma época de ouro do Saturday Night Live, que tinha um monte de comediante saindo de lá dos anos 70, dos anos 80, tinha filme com Steve Martin. Então esse cara, ele tava, ele era um grande diretor da época e o Ed Murphy também tava numa, no auge dele. E aí com o passar do tempo, tanto esse diretor já não fez muito mais coisas, como o próprio Ed Murphy, né cara? No final dos anos 90, ele fez lá o Doutor Dolittle, aí ele foi fazendo cada vez menos filmes. Eu tava vendo aqui na lista de filmes dele, nos anos 2000 foi basicamente o Shrek que ele fez. É, então, é isso que eu ia falar. O Ed Murphy, ele tá meio apagadão, né? Eu não sei se foi uma opção própria dele ou não, apesar dele fazer a voz do burro lá no Shrek, mas ele tá apagadão como ator, né? E uma curiosidade é que esse filme, ele foi produzido pelo Ed Murphy Productions, que ele tem uma produtora, né? Eu não sei se o filme novo também tá sendo feito a produção pela Ed Murphy Productions, mas o inicial foi. O que é uma coisa legal, porque ele era um cara que tava no auge, fazendo vários filmes e ele abriu a própria produtora dele, né? E muitos atores fazem isso aí, né? Sim, e ele começou um ritual, vamos dizer assim, que ele iria continuar por vários outros filmes depois, como o Professor Aloprado, onde ele faz vários personagens. No Príncipe em Nova York, se não me engano, ele faz três ou quatro personagens, então ele passa por todo aquele processo de ficar numa sala lá de maquiagem por horas, e aí faz os personagens, e assim, ele era muito bom mesmo em fazer vários personagens, né? Talvez seja uma ideia dele em querer voltar às origens dele, fazer vários personagens novamente. Inclusive, ele não só tem esse filme aí na lista de filmes que vão ser feitos em breve, como vai ter uma continuação do Tira da Pesada também. Então, assim, eu acho que... E o primeiro, o segundo, foram muito famosos. O terceiro, que foi dirigido pelo John Landis, já não foi tão famoso assim. Mas é fácil, né? Você... Principalmente pra esses caras que querem ter um retorno, eles usarem de algo que já tornaram eles famosos e tentar voltar aí à tona, né? O John Landis também é uma coisa que eu acho interessante, que eu sei que você gosta. Ele tava tão no auge, pra você ter ideia, nessa época, que foi esse cara que dirigiu o clipe do Thriller e do Black and White, do Michael Jackson. E uma coisa legal é que, assim, o orçamento desse filme foi de 39 milhões. Foi uma grana preta pra gravar esse filme, né? Eu digo assim, uma grana preta porque é um filme que não tem um monte de efeitos especiais, não tem um monte de coisa, né? É um filme simples. Mas ele arrecadou quase 289 milhões de dólares. E você não pode se esquecer que a gente tá falando de final dos anos 80, cara. Esse dinheiro não é tão pouco quanto parece, não. Talvez pra gente pensar em... Na época que a gente vive, não parece ser tão grande esse orçamento. Mas era uma grana, hein? É, uma bela de uma grana. E acho que, assim, os filmes que ele fazia eram certo de dar certo por ser ele, né? Sim. Agora, a dúvida é, será que essa volta aí que o Eddie Murphy pode ter, será que vai ser um filme realmente bom? Porque, talvez, até como a sugestão da Juliana de a gente falar desse filme, é que o primeiro ficou muito famoso. E como eu disse agora há pouco, não foi à toa que esse filme ficou famoso. Ele meio que... Foi assim, o Eddie Murphy já era famoso, mas ele estourou com esse negócio de fazer vários personagens. Ele mostrou todo o potencial que ele tinha pra comédia. Que já era algo que ele fazia muito bem no Saturday Night Live, na época dele lá. Então, assim, o que você acha? Você acha que ele pode voltar com tudo? É, eu acho que se o SBT comprar os direitos, o filme vai ficar famoso. É, não sei. Eu acho que, assim, vai ser um filme que acho que... Que não vai ser um filme péssimo, mas não vai ser um filme do ano. Acho que vão ter algumas pessoas assistindo. Espero que, pelo menos, pague o orçamento e faça um lucro, mas não acho que vai ser um filme espetacular, assim. Eu não sei como o Eddie Murphy tá vendo isso. Ele tá vendo como a volta dele como ator na tela. Vamos ver como que vai ser o marketing disso, porque não tá tendo muito marketing ainda, né? Então, não sei. Não tem uma resposta à sua pergunta ainda. Acho que tá muito cedo ainda pra saber. Não, com certeza tá muito cedo ainda. Até porque esse filme, ele nem tem uma data prevista ainda. Se você for ver informações do filme na internet, eles não mencionam nenhuma data. Pode ser que ele saia no ano que vem, pode ser que ele saia daqui três anos. Eu acho que o que vai ajudar muito a... Como esse filme vai acabar sendo feito, é o próprio diretor, os roteiristas, que a gente não sabe nada ainda. Quem ajudou na história, quem criou a concepção do primeiro filme do Príncipe Nova York foi o próprio Eddie Murphy, então a gente não sabe se de repente ele vai ajudar nessa argumentação pro novo roteiro. Eu sei que tinha um diretor que chama Jonathan Levine, que é um cara que fez um filme que chama... Acho que 50% em português, que é com o Seth Rogen, que era um filme bom, esse cara é um diretor roteirista. Só que ele já não tá... Ele estava sendo cogitado pra fazer o filme, já não tá mais sendo cogitado. Então, vamos ver. A gente vai acompanhando e a gente dá atualizações aí no futuro. E galera, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar o seu comentário, dar o seu like. Se inscreva no canal também para outros vídeos. E nós nos vemos no próximo Farias no Mesmo Saco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho